Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste a informação importante que no Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje, eu me ofereço a Bocsira, notícia que no Timor-Leste resiste a ricas casos positivos de covid-19 e da extensão do estado de emergência do alvo decretado. Tua irmã e da companhia Motoc. Timor-Leste resiste a ricas cidadãs estrangeiros e de positivo covid-19. E a salão Centro-Média Caicoli, quarta semana. Aproveitamos a oportunidade da Caracató, dia 2 de dezembro, Itarabuiafale Caso Fomida. Cidadão Nebema Carretan Caso Positivo, EMA, Sexo Masculino, Idade 35 Anos, Viagem Rússia-Uganda, dia 16 de novembro, Rio Rússia-Dubai, Mãe e Malásia, Rafaim, Tama e Timor-Leste, dia 18 de novembro. Cidadão Nebema Carretan Caso Positivo, Felizmente, Nela Iha, Sintomas, Itabolo Assintomático, Nela Iha, Sintomas, Nela Iha, Mear, Nela Iha, Dadeis, Bó ou Dadeis, Cacoroc Moras. E cidadão Nei Ita, Onrin Ita 6, Muda, Bahia, Pati, Veracruz, Codihalo, observação durante o tempo de Nela Iha, que determina quando retorna negativo da rua ou foi cidadão Nebema Carretan Caso Positivo. E aproveitamos, Diba Nidane, atu apelaba público no Russo Nafatin, atu bele cumpri medidas sanitárias basitação Nidane, atu bele, controla Covid-19, o Anhira Ita protege-an, protegemos emasira nebe Ita Hadoumi, hossi Covid-19. E oportunidade ne, odete continuo apelaba público atu cumpri na fatig medidas sanitárias hodibela evitando hossi coronavírus. Efizénia Babo, Jacinto Fuka, Jemén. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decreta onestado em emergência Badawalu, ha russi lorongrat, fulandesembro, tinangriungrua, ruanulu, to lorongrua, fulandaneiro, tinangriungrua, ruanulu, resengida. Lê russi comunicado e imprensa, nebefossai russi media, palácio presidencial, e a lorongrat, fulandesembro, tinangnekatak, sef estado, decreta onestado em emergência Badawalu, ba fulandida, ha russi lorongrat, fulandesembro, tinangriungrua, ruanulu, no remata e lorongrua, fulandaneiro, tinangriungrua, ruanulu, resengida. E a território nacional tomac, comunicado neateten, estado de emergência, se parcialmente suspende direitos ba circulação internacional, liberdade de circulação no oficiação, residência ba qualquer ponto e a território nacional, no direito ba resistência. Além de neautoridades públicas competentes, se impõem restrições necessárias ba redução risco radaitnian, não executa medidas de prevenção no combate à epidemia, anessam distanciamento social, quarentena ba suspeito infecção, isolamento ba moros no suspeito cira, confinamento domiciliar, uso obrigatório máscara, faça liman na distância física. Presidente da República, decreta estado em emergência, a fã em Parlamento Nacional, e a lorontolo, fã em dezembro, fa autorização ba renovação. Pedido o governo ba extensão estado em emergência, nhan, tambaharei ba evolução preocupante ba situação epidemiológica, na proliferação, caso o resultado rocovi-19, nebe aumenta e a nível regional, no nível mundial. Ter dado, a Organização Mundial Saúde e a lorontolo ida, fã em dezembro, na região rua-rua nulo, covid-19, rada e tona ba ema liu milhão nem nulo recém-tolo, no hamate ema liu milhão ida, rio-gato-sat. O rin loront, Timor-Leste resiste a caso positivo ida, desde março, na região rua-rua nulo, to o rin loront, ema nã entolo nulo recuperado, no la ia ema ida, macmate. O Parlamento Nacional identifica artigo balo e a proposta do orçamento zero-estado tinan-re-rua-rua-nulo inconstitucional. Deputado da oposição, PD e o Parlamento Nacional, Adriano do Nascimento, leu-ru-se discussão proposta do orçamento tinan-re-rua-rua-rua-nulo recém-ida terça-semana ne-hateten, -ru-se proposta lei orçamento ne e artigo balo inconstitucional, tamba viola a lei de gestão financeira. Tamba nejo se o deputado Sirato prepara a proposta, no nebo ele elimina artigo ne bem inconstitucional, bem-he-ra-discute e a faze especialidade. Lei hoje em 2020, artigo 14, nº 1, 2, rator ilegalidade qualificada ca inconstitucional e indireita. Baça, artigo 14, nº 1, fobiba-me ao órgão-estado na administração central, toma-co de prever dotação orçamental reserva contingência, excepto o órgão na administração regional na municipal. No ne, artigo 14, nº 1, rator ilegalidade qualificada artigo 37, lei orçamento no gestão financeira, nebo actuar que ataca reserva contingência, sob ele financiar de programas e ministérios no secretário de Estado. Lei hoje em 2020, artigo 14, nº 2, rator ilegalidade qualificada caixa de anos e aplicação de limitação da utilização reserva contingência, ao total 20%. Nebo actuar, na lei orçamento no gestão financeira, artigo 38. Lei hoje em artigo 21, nº 3, rator ilegalidade formal. Lei hoje em larros d'álan, ato regula titularidade de cargo político para efeito criminalização titular. No ne, atos de criminalização titular de cargo político, bem, regula o lei próprio com caráter estruturante. Há um ponto de vista técnico que atuar cada plano de ação anual, atuar inconsistência e incoerência no incompleto, onde atuar conceito de plataforma lógica que é a logical framework. Plano de ação anual se ministérios no instituto do Bunguida, incluindo o Parlamento Nacional, se dá o caturloz entre programas, subprogramas, atividades no indicador. Coordenação na cooperação entre Ministério de Finanças, gabinete, primeiro-ministro, Liliu Upma, ao ministério no Instituto Circelo que se dá o máximo. Basalhe o seu audiência pública, governantes no dirigente do Bunguida, mas que se acesse a nossa responsabilidade, onde foi o salário para o UBMA, que o UBMA se está no plano de ação anual, onde ele define os programas, subprogramas, atividades no indicador base lá no Circeloctano. E a proposta do orçamento de Nandre Honrua no Luresin-Irané, o governo propõe montante bilhão e da ponto atosual o resim, nebefaje da categoria salário-vencimento, bens no serviço, transferência, capital menor no capital desenvolvimento. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN. Bancada CNRT, se ela envolve e a decisão aprova OZE Tinanre Honrua no Luresin-Ida, também a Comissão ao Parlamento Nacional deteta a proposta OZN inconstitucional. Razão bancada CNRT, que envolve e a decisão do orçamento geral do Estado Tinanre Honrua no Luresin-Ida, também considera a proposta OZN inconstitucional. Além de neve, o vice-chefe bancada CNRT, Patrocínio Fernandes Mosateten, durante a discussão proposta Orçamento Né. Presidente do Parlamento limita direito o deputado oposição união a contribuir opinião rodihá-lo discussão na ODIAC. Bancada mas razão ele vai a mim onde a Béle participa a decisão do orçamento geral do Estado. Se ele, uma coisa, nós estamos acompanhando quando ele processou o debate lá hoje que o direito não tem uma Constituição para a oposição que ele é o debate assim né Presidente do Parlamento ilegal né a minha Béle e a Béle e a Béle é o limite toma e a Béle uma foco no Parlamento nacional né nessa faca em ditadura miniana né é o limite toma direito do Estado oposição a Béle para que ele contribui para nós a discussão na Béle ponto de ordem se devemos lá for direito para ponto de ordem de ralo defesa de onda para ataques ruma a sur em pessoal a sur em partido nós lá for ralo pedido de esclarecimento para declaração ruma né bé ralo confusão para o público né nós presidente do Parlamento ilegal né lá o tempo para então a minha noem que até a minha labele rola parte e ele além de nós bancada CNRT sente lá confortável é tuvele tudo ralaram criou tamba raímos besical andarao que a minha retana ameaça fosse declaração deputado ida fosse bancada governo não não nem termos ser nebe a minha usa como de facto viabilização nebe que la os a minha vocabulário nesta notícia nepublica GMN se dá consegue retan comentário o presidente do Parlamento Nacional Celestina Teles Eliugayo GMN Bancada CNRT retira proposta lima nulo resim nebe antes neha tamo na mesa tamba se participa e a votação de Oje Reunrua do nulo resim ida Razão CNRT retira proposta lima nulo resim tamba molo nele hússi conferência da imprensa Bancada oposição nese la forte decisão de proposta Orçamento Geral Estado Tine Reunrua nulo resim ida Bancada CNRT retira proposta siranebê mesa parlamento nacional admite rodila kohi contribui iha debatene Declaração Bancada CNRT neha tete kata ame se la participa do forte decisão babu tida que contra lei tamba nem ma o rin se da rona presidente russo decisão ame e maioria com ame proposta ame fute decisão em consonância ame declaração da bancada ame se retira ame proposta roto muito embora contribuição ame lei orçamento geral do Estado mas ame prefere retira tamo inicio ame declara no ne e ame se la contribui 50 e tal propostas ame 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 proposta lume tida admitido ame admitido ame retira mas comissão se la proposta da dia agora se la mcdama é bancada do governo não recomendações comissão se la ame detetam ame audiências ame ratona que todos los bancada do governo bel haruka dada fila fali para o daria molo submete a lidata mas ira prefere optar da proposta de alteração nesta ursã comissão at pia senhor ministro das finanças catac errata é permitido para adia erros que coman mas não erros bot nessa adia do programa e tabela antes ne presidente comissão se parlamento nacional maria angélica dos reis at ten estrutura proposta orçamento geral estado barra mac ero la os tamba goberno la iha capacidade may be oje rihunrua ruanulure sin ida diferente ho oje tinan hirak liu ba tamba oje rihunrua ruanulure sin ida may hukada programa selestina teles elio gayo gmn tribunal aplica medida coação tir ba presidente a nc li huk se desizão prosessu primeiro interrogatorio ias segunda semana tribunal aplica medida coação termo identidade residência tir ba presidente autor nacional comunicação ho inicial j ofi tamba desconfiar iha relação caso utilização internet ilegal advogado privado Manuel Tilman hat ten bat tribunal entendimento acusação ministério público unian assor argüido la prensa elemento crime tamala iha prova nebe suficient may be advogado ne fundamenta caso ne rase mesmo iha processo primeiro interrogatorio tribunal aplica una medida coação tir may iha processo balun se iha faz a investigação antes de dine ha umost aquela kari padu ne cadeia maka us dia domiciliar e idem domiciliar quando saib se dica paten rum tem cabeça para mas por são pasiva né tamba de declaração nida puse dia anterior de kata po 15 mil dolar bota makida atuluri bapoa nc bapoa s agora bota makida nemos e o le identifique ita bai alega de pude a m rua c bati a O Ministério Público não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. O Ministério Público não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. O processo primeiro interrogatório preside o juízo Ercília da Silva. O Ministério Público representa o procurador Matias Soares. No árbitro retém assistência legal o advogado privado Manuel Tilman. Carinho dos Santos, GMN. Sinês Naintolo está na prisão, também envolve e acaso exploração sexual. E a sexta semana, mais ou menos, do Cusano Reisim Ida, Liuminuto Tolonulo, PNTL Serviço de Investigação Criminal, executa mandado de atenção, o número 0245-16.pensic. Onde detém arguido sinês Naintolo, nebemac envolve e acaso exploração sexual. Açoro Timoruan, no cidadão sinês Balun, nebemac acontece e atinem rihunrua sanuluresin nen. No cidadão sinês Balun, nebemac acontece e atinem rihunrua sanuluresin nen. Arguido Naintolo, nec, detém e acir a minha residência, no Serviço Fatin, Lousa One Dollar Shop, terminal Becora dili. Antes, ne tribunal digital dili, alaona processos julgamento, bacazos por ação sexual, nebemcomete, russi arguido naintolo, nebemac inicial L6JBHL, no JHL. No Iku Shmai, tribunal condena pena prisão, tamba facto exprovado catar, arguido naintolo, envolve dunic e acaso exploração sexual. E a processo execução mandado ao tribunal Nian, PNTL Serviço de Investigação Criminal, consegue detender arguido nain rua Hanessan L6J, no JHL, no arguida BHL, alaisei russi nini a Serviço Fatin. Mas que alaisei que o Serviço de Informação Polícia se busca atuir na fatiga arguida nini a paradeiro ou de captura. Napoleão Xavier, Clementino Maia, ZMN. PNTL li russi secção Informação Polícia, Esquadra Cristo Rei, detém mané idá, tamba fanfoguetis e a dalã público. Mas que antes, o governo assaiu na circular, onde bando fanfoguetis, no parte a PNTL moça, pela unaba público, li russi média, maivetimor o ambalo, la cumpra e regras, onde continua fanfoguetis, no ralo taruto e a bairro Cira, e a fulã dezembro. Tamba ne li russi, Operação Polícia Nacional Timor-Leste, russi secção Informação Polícia, captura suspeito JP, e a área Praia dos Croqueiros, quinta semana, mais ou menos, do que o rato o raique, horas a Timor-Leste. O enrira suspeito, não é, lor e rela foguetis, lá o de fanfoguetis, a comunidade. Foguetis, no bem, a polícia prende, a motoc, não é, nulo, o modelo, o sudo o alo. Evidência, seira, a segurona, e a esquadra, Dom Aleixo, no suspeito JP, polícia, loriona, a detenção, e acelera a detenção, caicoli, durante horas, cito nulo, recém-rua, molo, que apresenta, a tribunal distrital dele, onde submete, a primeiro interrogatório. Napoleão Xavier, Zeman. Membro do Parlamento Nacional, lamenta o atitude, sovém, seira, nebema, assalta, careta, esposa, primeiro-ministro. Deputado do Banco da PLP, Cornelio Gama, Liceite, atone a lamentação, relaciona o caso, assalto, careta, nebetula, esposa, primeiro-ministro, Isabel Freira, e a Bidão Mota Clara, quarta da DER. Deputado, Nehatev, lá concorda o atitude, sovém, hiracne, também líder, sira, nessa patrimônio, o Estado, também tem que respeito. Membro do Parlamento, Nehmoz, russa, vice-ministro interior, atutou a atenção, ba situação, neh? Eu sei que, dia 2 de dezembro de 2020, o grupo, jovem, Ida, assalto, primeira dama, primeiro-ministro, se considera, o INSA, o único, ela não é mais, buca, ano, ouro, ano. Agora, as jovens, começam, na armadilha, vamos, tranços, quatro anos, então, a mena, como essa, there, moça, uma filha, armada, acompanha na maçône, como eu, para o partido, o que o partido, mas нужен, ele não é, ele não é o que a considerado, ele não é o que o primeiro-ministro, não é? O primeiro-ministro, ele não é? Primeiro-Ministro. É isso aí? E aí? Se você... Mas eu não concordo. Eu tenho que reconhecer que as contribuições jovens seriam, pelo fato de eu não ter um número jovem e nem o número de crimes, significa que você tem que ser mais pobre. Contribuições em uma casa e você tem que elogiar. Mesmo que você tenha reprova, se você tem que ver razões óbvias, você tem que ver lá. Normalmente quando você está lá, você tem que ver a lei. Você tem que ver lá. Mas tem que ver a segurança. Você tem que ver a calma. Quando você está lá, você tem que ver a missa e o meu condutor é aflito. E então a alarma, quase há uma insegurança. A alarma. A polícia está. E por causa de uma saída, vai tirar outro mundo. Não é verdade. Caso o assalto da careta esposa do primeiro-ministro, Isabel Ferreira, acontece em 4ª Lourão Rua Fulano e a área metiaut. O movimento nacional defende a Constituição Rtl e a preocupação do ex-presidente Rtl e a preocupação do ex-presidente Rtl e a preocupação. Olá alguém foi preocupado pelo movimento do ex-presidente Rtl Durante Al proceed e manda a legado para o ex-presidente Rtl e o ex-presidente Rtl. Só que o governo são sereinv Sou� doutor com quem bairro ele e o envolvimento de Rtl厝 a tirar sua circunção deẫnantes. Se a sociedade 77,은 lim end горvões sempre estão praticados à função do ex-presidente da República França e rerem destino das 11ª Tl gatecentes. instead de uma violência. a vida da economia nacional, barulha do povo, vida do parlamento nacional, barulha da vida da justiça, a incerteza do desenvolvimento nacional, deve afetar a instituição de defesa no estabelecimento, instituição e vida dele, por não instituição, bem dele, deve precisar ter atuado, mas pela verdade, também o governo da IAOção. Movimento Nemos, Rússubá Presidente da República, ato protege a Constituição Garreteli, não é nação Beleforte e Niu-Tan. Movimento Nacional defende a Constituição russo. Atu ralo, investigação, assou resultados, inspeção, neve ralo, raci, rossi, mari, bim, amur, al-kateri, quando a ba, ossam, milhão, atosito, neve durante, tinahat, nhe laran, mudar de presidente de Raiuá, usa ralo, construção, zim, Raiuá, maivei construção, barac, la, hotu. Hala investigação, clian, no justo, assou, problema roxolo, neve, tudo tempo, tem que ir a pardeiro, torna, ir a taxa de timor. Notamos a saída de torno em loram, oitavo governo, de facto, continua russa, ouçam estado, timor, nian, ato fós suporte a companhia, em ma selo, nian, neve bancrutona. Mais veja razão, tamo roxolo, tem fós, ouçam. Movimento Nacional defende a Constituição, mas isso, ato ralo, investigação, clian, assou, funcionário, no presidente, ato raiuá, neve, ralo, desprezo, assou, sarani, padre, na igreja católica, ia, uekusi, ambeno. Isso, órgão, competente, ministério público, penteli, pesic, kak, lalais, ralo, investigação profunda, assou, maribinha, amur, al-kateri, quando a soça roxolo, neve, selo, luna, 100%, teona, mais veja, até o ralo, roxolo, laia, tamo nela, alais, processo, tu, lei, neve, vigora. Movimento Nemos considera impasse política, neve, durante, cleur, iena, sang, dobengne, sei, halopovo, moristeros, liutan, tamo timoruan, rasek, makhakarak, stragan, iena, sang, rasek. Abraão Amaral, Anxeto Leite, Xiemen. Primeiro-ministro Taur Matanruak continua a prever o Samba Roaxolo, no rola, responsabilidade, bakazo, laikaos. Chefe-governo, ato a questão, neve, enri, da debate proposta, orçamento, geral, estado, tinan, riunrua, ruanulure, sinida, ia, parlamento, nacional, mas que retam críticas, macazos e bancada, oposição. Conabaro Hoaxolo, maibé, primeiro-ministro Taur Matanruak, continua a prever o Samba, o de finaliza a construção, rone, tamba antes, ne, ia quinto governo, gastou na Ossambara, ba construção, roaxolo, no ne, oitavo governo, ia responsabilidade, ato bucadalan, rode soluciona o problema, ne. Investimento, itani, ita halona, anessana, a diputada, xira, o xe catete, gata, quase 20 milhões, mas que ita gasta. E, bahira, ita gasta, ossane, companhia, neve, halu, ita, neror, ne, bafal, falência. Ita, iha, dalantulu, gahat. Ita, ita, huzik, tia. Ita, lakun, ossane. Ita, selu, ita, fuot, rone, bafal, companhia, selu. Pra, radia. Ita, selu, ita, halu, te, besiado, fa, antia. Que, dalar, oman, ia preço, ne, 500 mil, kari. Ita, selu, ita, tenu, que negociar, bucadalan, selu, khalu, sam, companhia, dané, capitaliza, companhia, dané, ho, companhia, ser, selu, kne, bih, reinteresse, pra, radia. Mas, para halu, negociar, san, idané, ita, tenu, ta, ossane. Naturalmente, responsabilização, toma, ne, presidente, autorera, rao, ane. E, ni, hatene, kwan, us, ossane, ni, hatene, kata, ni, irrisko. Mas, tamé, ni, hatene, irrisko, min, usu, e, prok, ni, hatene, kata, i, adalam, pra, ita, recupera. Além, deneta, urmatanruak, moz afirma, konabakazu, lighthouse. Mas, ke timor-leste, lakon, osantokon, atusatresin, i, amandato, ex-primeiro-ministro, kairala, xanana, guzmau. Maibéhanes, san, chef, i, oitavo, governo, ni, aparte, prontu, atubukatuir, problema, ne, eh. Lighthouse, ita, lakon, ita, selu, 400 tal, milhões de dólares. Mas, eu, no, governo, ni, ni, responsabili, o, no, governe-se, ni, responsabili, ni, 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 ni. Ita, tuir, tohoto. Ita, labele, ni, orne, mozhanan, ni, ni, tuis, keelabanihan. Não. Ni, 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 ni. Ni, ni, si, primeiro-ministro, ni, lidera-governo. Acontece, imamini, ni, ni, momento. Mas, o, governo, tem, que, investe, bukatuir. I, ni, apresenta, anha, nese, estado. Antes, ni, governo, no, aloca, ossan, tokon, sanuluresinhat, ba, kisi, sanruhaksolok, maibela, consegue, finaliza. Tanbané, iatina, ndané, autoridade raioa. Propõe, tan, ossan, tokon, sanuluresinhat, hodifinaliza, construção, nomos, tokon, rua, ba, construção, pontões. Nune, e, projeto, construção, ruhaksolok, ne, precisa, tan, ossan, dólares, americano, tokon, sanuluresinhen, ne, besse, fote, o, se, orçamento, geral, estado, tinan, rihunrua, ruanuluresinida. Celestina Teles, Eliugayo, GMN. Bancada CNRT considera Presidente da República expressa ni eiru ni benyakomete durante tinanhat nelaran. Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernández hatou a declaração ni liuosi conferência ba imprensa hodifomenta conaba discurso Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a celebração loram proclamação independência badala hatnuluresinlima foi nalais ihra likiçá. Deputado oposição nehaktuir, chefe estado ihra ni discurso hateten. Constituição labando existência governo minoria hanessanmos acontece ihra Portugal. o aireira a partir do CNRT ela sustenta a ONU oitavo governo não barra muito com o partido terceiro que nebe e assento pode estabelecer coligação fomida o objetivo ato forma nono governo oitavo governo ne sai tia governo minoritário mas que halauknar mudar governo e da nebe minoritário e é momento neba oitavo governo continua e é nini equibito completo e tania constituição labando existência governo minoritário governo minoritário belé moço e é momento inicio legislatura fom mosbelé acontece durante legislatura e danialara negataca russa momento formação governo minoria negataca russa inicio mandato governativo anessa acontece o sétimo governo belé moço nosso governo minoritário vai ir a coligação maioritária ruma na que sobo e a dala clara anessa acontece vai em pé e eleição legislativa 2018 e tania norma constitucional cira con a formação no demissão governo quase anessa que era só norma constitucional portugal e a portugal existe ou no governo minoritário oi oi constitucionalista boa cira minha obra doutrinária e a portugal lá der encata governo minoritário inconstitucional mas que já fala maioria parlamentar o presidente da república tem que ter a situação iranã antes foi possível o sétimo governo bancada CNRT considera o presidente da república doutor Francisco Guterres do olo discurso do estado discurso do presidente do partido Frutlin do militante Frutlin Sira declaração doutor Francisco Guterres do olo promessa que eleito não se o presidente do povo toma eleito retórica dele também a realidade é tudo que a decisão do presidente da república favorece o partido do partido Frutlin mas que a decisão sira viola a Constituição da República Democrática do Timor-Leste presidente da república doutor Francisco Guterres foi culpa do cidadão que interpreta a Constituição Latuir Dalan Loss mas que a realidade é tudo que o presidente da república é a interpretação da Constituição da República Democrática do Timor-Leste mas que a lei lheu vai enxerar o vantagem do benefício do partido Frutlin Patrocínio nos explica a bancada CNRT rala conferência da imprensa nê a tudo ralo de balanço da mensagem do presidente da república e a celebração proclamação independência Maibê considera na fato em mensagem do presidente da república nê a tofo esperança para o povo o rôo de moris e a paz na estabilidade e a nação e da nê Celestina Teles Elio Gaio de Emen O Parlamento Nacionale preocupa membro PNTL ralo agressão física a sor pessoal Suno Sassan Sexta Básica e a município Viqueque Representante Fahe Fahe Ossan Fahe de Sassan Sexta Básica Hone comunidade Sira satisfeita Fahe de Sassan Sexta Básica e a posto administrativo Lá Cluta Município Viqueque Actuíde Polícia Básica Né processo Ketakida Vai Actuíde Né Né Halo Basun Sassan Né Crime Vai Bé Há A Toculhia De Investigação Tem Que Lá Tem Que Bono Cepesu A Hic Tamba Saída Má Comunidade Bela Hala Falha Sassan Basim Sesta Básica Cepesu Hic Hala Cobrança Né I Kusmai Boat Né Pormete Para Chefe Bancada Conto Olinda Guterres Apoio Membro PNT Elisira Nebe Halo Agressão Físico Hasoro Pessoal Nebe Sunu Sassan Sesta Básica E A Município Viqueque Tanba Pessoal Refere Tenta Estraga Programa Governo Nian Tivu Idia Hocim Wante Talanos E Depois Colega Né Tina Ruanulo Bés Tina Conta Tina Ruanulo Né Né Nó Carica Latene Bá Né Lá 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 Responsabilidade Seu Primo Ministro Né Carica Se Tivu Hamos Rona Horsese Hamos Rona Cal Tivu Ne Hasoro Qual A Cá Saro Qual A Batruma Policia Nem Policia Baco Né Devere Policia Né Bé Itam Fote Né Policia Né Devere Policia Né Policia Tenggala Atua Sao Policia Tenggala Atua Sao Man Halu Batruma Enta Policia Tenggala Hiruska Agor I Bote Kih Bote Informa Primeiro Ministro Primeiro Ministro Conta Atas Farda Policia Primeiro Ministro Atas Farda Policia Kolega Deputada Sira Além Dene Deputada Bancada CNRT Maria Barreto Lamenta Ben Hira Deputada Sira Apoio Membro Policia Usa Farda Halu Agressão Físico Bap Pessoal Nebes Sassan Sesta Básica Atuação Baco Emane Lós Halu Né Sala Se Hira Policia Ida Usa Farda Policia Halu Ação Crime Hacoro Emane Ida Considera Cata Violação Direitos Humanos Halu Lá Concorda Quando Deputado Balo Codia Dian Cata Né Tengkihalo Né Tengkihalo Ita Rote Involve Apoio E Lá Combate Violação Direitos Humanos Ida Saifal Apoi Antes Segurança Rote Halu Violação Soro Ita Nha Povo Caso Agressão Físico Acontece E Lóron Ruanulo Recencia Fula Novembro Ben Hira Governo Lirú Centro Logística Nacional Distribui Sexta Básica E Posto Administrativo Lá Cluta Município Viqueque Celestina Teles Eliugayo GMN Beneficiar Posto Administrativo Lá Cluta Descorda Precisação Nebe Governo Tau E Programa Sexta Básica Com Sexta Lá Carta Lá Comunidade Posto Administrativo Lá Cluta Município Viqueque Descorda O preço Sassan Básica Nabe Governo Tau Ia Programa Sexta Básica Tamba Preciso Hira Lá Fulim Mercado Normal No Siro Conceder Governo Companha Inventa Sassan Fulim Tamba Beneficiado Siro Suba Governo Controla Companha Hira Nabe Governo Rala Contrato Nune Label Inventa Fulim Sassan Dólar Cada Sassan Mésida Né Itajar E 5 Kilos Né Con Né 10 Dólar Antón Itajar E Momos Cata 10 Kilos Né Contra 20 Dólar Antón Reba Ia Preso La Cluta Né Latuna Standard També 20 Kilo Con 12 Dólar Tamba Ser Mac In 10 Kilo Con 20 Dólar Itajar El Preso Né La Lá Sanna Hira Tabela C Né 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 E aí 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 E aí